As estações podem até mudar, mas ele permanece sendo o mesmo! Veio até mim, se aproximou, e me tocou, então olhando, então olhando, Ele chegou, e com amor lhe disse, que se tudo acabasse, estaria aqui, Joga as suas mãos nos céus e canta, estaria aqui, Estaria aqui, agora dança, agora dança! Eu quero ouvir sua igreja cantando, venho! Veio até mim, se aproximou, e me tocou, agora olha no olho de alguém, diga! E então olhando, dentro dos meus olhos, encher o que eu nunca vi no meu pé, E com amor lhe disse, que se tudo acabasse, este seu pulmão de ar, agora ali a galera de cima, estaria! 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 Vamos cantar! Jesus! 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 As estações mudaram, mas você continua, continua surpreendendo, sendo o mesmo! E o mesmo! Desde sempre! E o meu amor, meu amor, eu guardo Ele todo só, pois é o melhor, pois é o melhor que eu posso te dar! Meu coração Geraldo as duas mãos pra cima agora Vamos fazer uma festa Geraldo as palmas Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará Desde que você chegou Cantar Vamos se ver Desde que você chegou Tudo Vamos cantar Desde que você chegou Tudo Vamos se ver Todo mundo pra baixo Desde que você Tudo 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 Sai do chão Vamos cantar Desde que você Desde que você chegou Tudo 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 Novo se fez Desde que você chegou Desde que você chegou Grita tudo 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 Novo se fez Jesus As estações mudaram Continua surpreendendo Sendo o mesmo rei de sol Vamos cantar o meu amor Meu amor Eu guardo ele em todo o sol Pois é o melhor Que eu posso te dar Vamos fazer uma festa agora Nas palmas Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A CIDADE NO BRASIL